Isso pode acontecer com tanta gente Não podia ter acontecido entre você e eu Isso pode acontecer a toda hora Mas agora não, não podia acontecer, não Quantas vezes eu vou ser o consequente Há tempo de ter aprendido nos enganos meus Eu te magoei e hoje você chora E o teu perdão sei que eu não vou mais ter não Eu sei que a solidão vai me roubar a paz Mas sei que não vou ter mais tempo de voltar atrás E o meu coração já começou a sentir Como é difícil acordar e não te ter aqui Sem teu amor eu já não sei viver Sem teus carinhos, sem você Não dá mais pra aguentar Se isso não acontecer, eu não sei Isso pode acontecer com tanta gente Toda hora, o tempo todo isso é frequente Mas não podia ter acontecido entre você e eu E isso pode acontecer a toda hora Se você fez o que fez, é porque quis embora Você me machucou e hoje sou eu quem chora Sou eu A solidão também vai me roubar a paz Pra mim seu tempo já era Não vou voltar atrás Sem teu amor, não sei se posso viver Sem teus carinhos, será que devo rir de você? Ou daquela vadia que você tava agarrado Quando eu te peguei Com cara de assustado Com cara de coitado Você não vai ganhar Então sai fora daqui E deixa a minha vida elevar Sem teus carinhos, sem você Não dá mais pra aguentar Eu preciso te ter Se isso não acontecer Eu sei que a solidão Vai me roubar a paz Mas sei que não vou ter mais tempo de voltar Atrás E o meu coração Já começou sem ti Como é difícil Como é difícil Acordar e não te ter Aqui Eu sei que é difícil Eu sei que não é impossível Se eu seguir Eu sei que não vou ter mais tempo de voltar E eu sei que não sei que não é impossível Se inscreva no canal Isso pode acontecer com tanta gente Mas não podia ter acontecido entre você e eu Isso pode acontecer com tanta gente Mas não podia ter acontecido entre você e eu Isso pode acontecer com tanta gente